Esse outro lado também oferece os benesses e eles nunca conseguiram nada comigo, nunca. E eu tenho que ter essa consciência plena para que no campo do humano, em algum momento, o ego da Kassian não fique inflado. E você passa para o outro lado e nem percebe, porque muita gente que está trabalhando aí na internet, que é da luz, que se diz da luz, já está do outro lado faz tempo, que ficou famoso, ganha rios de dinheiro. Teve um que fez curso esse final de semana a 4 mil reais. Tinha 150 pessoas. Quanto ganhou num único dia? Fora o que está na internet ganhando muito dinheiro e fora as doações. A gente que leva esse campo para o lado da espiritualidade, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar fazendo doações. Então a gente doa para cá, para lá, isso também é uma lavagem de dinheiro, porque de alguma maneira eu tenho que dar conta desse dinheiro, tá certo? Então a lavagem de dinheiro corre solta nesse campo também. Aí eu doa, doa só, que a doação ali, o resto fica tudo para o meu bolso, né? Faz o trabalho, doa aqui, doa ali, aí grava, vai no lugar gravando, o que está fazendo, e marmita, e não sei o quê. E o povo cai nessa história. Porque a hora que conhece os gatilhos mentais, na hora que eu trabalho no instinto primário, eu conquistei aquela criatura, ficou refém, porque eu vou trabalhar na dor, eu estou trabalhando na dor. Mas o coitado está sofrendo, passando fome, o animal está tudo estraçalhado, e não sei o quê. Pô, vocês não vão doar? Todo mundo abre a mão. E eles sabem, esse pessoal é campeão da manipulação, porque está provido por esse lado, eles não precisam nem do marketing. Eles sabem exatamente como fazer e em que ponto chegar. E aí vai, minha coisa cresce. As pessoas nem percebem, né? O jogo está mudando diariamente. Tanto o draconiano réptil como o grey, que é tudo draco, que eu falo que é criador e criatura. Num determinado momento, essa linhagem grey aprendeu a hibridização, são geneticistas por essência, e começaram a hibridizar com humanos e outras linhagens. Então, hoje tem grey e tudo que é jeito, azul, alto, não só os baixinhos. E acabaram por se dividir para poder disputar, no caso, o planeta Terra, mas eles disputam várias localidades no universo, mas enfim, falando do planeta Terra. E aí, isso, começou essa guerra aqui, representando pelos países, pelos Estados Unidos e Europa, com a coisa do Oriente, enfim. Começou aquela disputa, e a guerra na Ucrânia, aquela coisa toda, já vem mostrando que eles vão disputar o comando do planeta todo, para um só. Então, eles se dividiram ali e tal, fazendo isso. Em algum momento vão se aliar, países que vão se aliar aqui, outros ali, para confrontar, uma terceira guerra mundial é provável, é bem provável. Então, vai, essa coisa toda vai fomentar, porque já está lá em cima, já decidiu, e agora vem para a fisicalidade, um pequeno delay, mas vai acontecendo. E esses, os Greys, da linhagem mais do Oriente com o Ocidente, vão disputar pau a pau o domínio do planeta, o governo só, a moeda só com as coisas todas, eliminar a população bastante, enfim, ficar no controle do que eles querem para a agenda deles aí. Só que, em algum momento, eles vão também, esses que são aliados, caso ganhe, vamos supor assim, de controlar o planeta, eles também vão degladear entre si, porque um vai querer, outro vai querer, vamos supor que fosse a Rússia e a China. Ah, vai querer, vão se matar também, porque só pode ficar um. Mas, em algum momento, os reptilianos, o Draco reptiliano não fazia implante, era só em acordo. Mas, de um determinado tempo, que eu não sei mensurar que o tempo deles é diferente aqui, eles se juntaram. Então, hoje, os insetórios, que têm uma tecnologia muito grande, os Greys e os répteos estão unidos e trocando tecnologia. Então, hoje, o réptil, ele também está fazendo implante, já aprendeu. O Grey, que aparecia nas sessões, na linhagem original, fazia o trabalho e ia embora, também aprenderam o Lugrafir. Eles se uniram para ganhar tempo, para ficar mais tempo por aqui, porque já sabem que a coisa é batalha final, que não vai ter que sobrar para eles. Então, eles se uniram nesse propósito. Por isso que isso, trazendo para a fisicalidade, vai ter união desses países dominadores aí, para poder implantar essa agenda deles e tal. Lembrando que aliado não é parceiro, não é amigo. Eles, em algum momento, eles também vão se degladear. Só que essa força juntada contra esses retardatários, que, via de regra, são homens e são de linha de frente, eles se uniram para botar para quebrar mesmo. Ou seja, não tem interesse nenhum que esses acordem para aumentar o contingente da luz e poder ser justamente os que vão ajudar na hora da batalha final, vamos dizer assim. Então, agora, quando vem para mim, não só holografa o réptil, como holografa o Grey, como holografa o cetóide, enfim, vai ficando difícil. Vai estar funilando, entendeu? E eu sempre pontuei, por exemplo, no olho. A pessoa vê qual a cor do olho. Então, era preto. Tudo que era preto, escuro, já sabia que era holografia. Mas eles estão muito dissimulados. Então, agora já aparece com o olho claro. Mas, via de regra, a pessoa percebe um esverdeamento lá no fundo. É um amarelo meio esverdeado e eu já entendi. Você vê que está ficando cada vez mais difícil para eles surgirem na linhagem original. E mesmo eu dando o comando várias vezes, eles não estão transformando. É aí que eu falo. Que vai chegar o momento que talvez eles não aceitem mais o meu comando. Porque essa holografia deles é tecnologia, não é? E a confederação e as linhagens de luz não conhecem. A única coisa que pode ainda é o cliente estar diante daquilo e sentir. Mas, agora também tem uma questão. Além do olho, você vai olhar para o pé. Eles entregam no pé. Porque no pé, mesmo ele estando travestido com aquela roupagem, vamos dizer assim. Ou mesmo que tenha uma roupa. Como o cliente normalmente aparece fardado, alguma coisa assim. Se você olhar para o pé, você vai perceber, inclusive, o rabo. Às vezes eles falam assim, ah, vai quebrar. Então, você vai perder muita coisa. Então, eles ameaçam. Eles têm ameaçado. Essa parte eu retiro. Eu falo para a pessoa, não acredita que isso aí é manipulação. Não há nada que uma linhagem dessa te dê ou que a tua linhagem não te dê em dobro. Ponto. Só que a pessoa fica com medo. Isso é a planificação deles. Ah, caça. Então, é fatídico isso vai acontecer. Vai se não despertar. Se os que vieram para ajudar nisso, esses contratados de linha de frente não acordam. E o ser humano não acorda, vai fazer o quê? A agenda vai se firmando. Porque é livre-arbítrio, ele escolha. Esse lado, ele é rolo compressor. Ele não está nem aí. Mas o outro lado respeita a criação, a fonte. Então, se o humano não desperta, eles vão ter o que fazer. Agora, não é a confederação. É a planificação da fonte. O dono da casa não acorda e tal. E, de novo, esse experimento, vamos dizer, está dando errado. E essa boa parte do que está aqui, como eu falo, é tudo hibridização dessas criaturas. Ou seja, da fonte criadora mesmo é menos. Então, o dono da casa fala, não quero mais vocês aqui. Então, também tem uma planificação de eliminação de boa parte da população pela própria fonte. Para dar uma chance de começar tudo de novo. É uma planificação da fonte. Não tem nada a ver com a confederação. Então, há para chegar nesse ponto. Queremos que mais despertem, para que não sejam levados a viver num planeta de novo. De prisão, alguma coisa assim. Um planeta Terra de baixa dimensão. Então, nós vamos fazer o quê? Numa corda? É solavanco, um atrás do outro. O start vai ser na base do solavanco. Mas ele está dando todas as chances. Até a questão climática, a questão da água, o volume de água, as coisas que vêm acontecendo cada vez mais. Mas a questão é, não é só o evento prestar atenção. É a água. Nós temos que prestar atenção na questão da água. E o ser humano não está prestando atenção nisso. E a hora de voltar, vai chorar. Precisa começar a armazenar. O pessoal fala assim, ah, mas e o mar? A dessalinação da coisa, da água e tal. É, teve vários planetas que passaram por isso também dentro da nossa órbita aqui. Do nosso sistema. E que acabaram também, sim. Porque acaba também. É a questão de preservar a natureza e começar a armazenar a água. Quem pode? Porque hoje a água, já, nos nossos aquíferos, já está tudo na mão da Nestlé e da Coca-Cola. Se você pegar toda a garrafinha de água, está ali. Então, se eles amanhã fecharem as comportas e dizer, a água agora só comprando. Nem se você tiver a água dentro do seu, vamos supor que você tem uma chacra, um sítio, aquilo também é dominado. Outra coisa que vai também extinguir, já é assim na Holanda, hoje atualmente. A Monsanto, por exemplo, que é dona de todas as sementes, também não vai permitir mais você comprar a semente e plantar no teu quintal. A intenção é tirar todo mundo do campo e levar para a cidade para poder ficar mais fácil no sistema. E tirar a questão da alimentação. Porque você, sem alimentação, você fica factível do controle. Vai brigar pela sua ração diária ali. Então, esse é o plano. Então, eles vão amarrar. Qualquer água que venha do solo vai ser igual ao petróleo. Não é seu. E aí, a gente tem que estar prestando atenção nesse estudo, né? Em um determinado momento, daqui para até 2030, quem puder armazenar, mesmo que seja água de chuva, e é, logicamente, água de chuva, é importante, entendeu? Para as necessidades primárias, assim, é muito importante. Mesmo nos prédios. Essas providências para quem, né? Porque não adianta querer ir para o meio do mato. Eles vão cercear quem está no meio do mato. A Amazônia já está assim. O negócio já está, tem que plantar. Ali não pode mais ir lá comprar uma semente, não. Tem que ser tudo registrado, quem é, por quê, quanta. O negócio está complicando. Essa notícia, ninguém, você não vai ver no Jornal Nacional. As informações chegam, para mim, de fontes muito diferentes. E até mesmo deles. Oh, presta atenção ali, acontece aqui e tal. Vai passando a informação. A gente passa a informação, mas as pessoas não prestam atenção. Porque o Brasil nunca passou por nada parecido. Então, eles não acham que vai acontecer, entendeu? A gente está tentando prevenir para passar minimamente um período de dificuldade, para que você não tenha tanta dificuldade, né? Então, fazer um armazenamento, ter um dinheiro em espécie, uma série de coisas. Você vê lá o que aconteceu em São Sebastião. Se as pessoas estivessem, e foi justamente em período de alta temporada, está todo mundo ali. E a gente já tinha, eu tinha falado, cuidado com a estrada, desmoronamento, água nesse período, início do ano e tudo. Mas, é, falei para quem? Para ninguém. Aí, a pessoa vai. Mas, se tivesse, pelo menos, dentro do carro, levado lá os primeiros socorros, a água, o alimento, os que ficaram presos lá, e não tem comunicação, porque não tem internet, não tem luz, não sabe o que está acontecendo. Se tivesse um radinho de pilha, saberia. Se tivesse uma manutenção, que eu falo de 72 horas, dentro de uma mochila, para essa alimentação, pode ser conserva, não importa. Água. Porque você vai hoje e não sabe mais o que vai acontecer, porque coisas inacreditáveis estão acontecendo. Então, tem que ter essa consciência, sabe? De, minimamente, estar sempre transportando junto com você, ou é ser a coisa da sobrevivência, meu amigo. E as pessoas acham que isso é alarmismo. Aí, depois acontece, eu falo, gente, não é uma coisa que vai acontecer, globalmente, é pontualmente. Em várias áreas, que não, ah, mas sempre choveu lá, o litoral norte é assim mesmo, chove, inunda, tudo tá, mas 700 milímetros de água nunca existiu. Foi nesse nível. É nesse nível que a coisa fala. Então, foi muito devastador, destruidor. E as pessoas precisam estar atentas para isso. E aí, e aí, e aí? E aí? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti